A de mim, a de mim A paixão, a de mim, a de mim Quem sou o meu pai de glória A de mim, a de mim Tem o amor de sempre aí A de mim, a de mim O meu que pode A de mim, a de mim 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 Música